Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, continuaremos o estudo do que os primeiros cristãos eram socialistas. Respondendo àquela conclusão, que na verdade é uma pergunta, por que não se sabe a verdade, não é? Por que essas interpretações corretas da Bíblia que vimos nos vídeos anteriores, nos dois últimos vídeos, não são amplamente divulgadas e conhecidas? Bom, simplesmente porque elas vão de encontro a crenças muito arraigadas e populares, que as mais exegeses infelizmente apoiam. Então, não contam como realmente foi o caso dos mercadores expulsos a chicotadas, por que isso seria contrariar as negociatas religiosas, não é verdade? Que são tão comuns a muitos pastores de hoje em dia. Por isso fazem concessões e apoio às ideias socialistas. Então, para ganhar um terreno, para ganhar uma benesse, eles puxam o saco de governos, daqueles que estão no poder. Principalmente se são socialistas. Então, eles puxam o saco, eles dão apoio e escamoteiam, escondem o evangelho, o verdadeiro evangelho. Eles também põem a frase do camelo e o buraco da agulha como favorável ao socialismo, que diz que é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco de uma agulha que o rico ingressar no reino dos céus. E ficam com esse papinho de teologia da libertação, essas palhaçadas aí, que depõem contra o evangelho, na verdade. Porque esse diálogo, lido da forma correta, não vai contra os ricos, não vai contra o capitalismo, mas vai contra a popular crença, difundida principalmente pelo catolicismo romano, de que o céu é um prêmio que se ganha em razão de uma boa conduta. Ah, eu tenho que ir para o céu porque eu sou bonzinho, etc. E se o caso dos bens em comum dos cristãos de Jerusalém fosse lido apropriadamente, seria necessário, portanto, mencionar a feroz perseguição dos judeus aos cristãos e o terrível juízo de Deus sobre os judeus e sua cidade sagrada em 70 d.C. Mas isso poderia soar muito antissemita e não é politicamente correto, entendeu? Por isso, então, eles distorcem Mateus 24 para dizer que fala do fim do mundo vindouro. Sim, também fala sobre isso. Mas também Jesus falou a respeito do juízo que se abateria sobre Jerusalém, não é verdade? Por ter rejeitado o Messias. Então, é o seguinte, eles utilizam também o caso de Ananias e Safira para apoiar teses socialistas, quando também não é o caso, não se trata disso. Então, fiquem bem de olho, fiquem de olho nos pastores e líderes que torcem o Evangelho para dizerem, para dizer aquilo que Cristo não disse, principalmente se leva a uma interpretação socialista daquilo que nunca foi socialista. Fica a dica. A dica é 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 a